Olá, eu sou o professor Marco Aurélio. Bem-vindo ao estudo da unidade 3 da disciplina Teoria da História 1. A unidade 3 tem por título a historiografia na Antiguidade Clássica e possui os seguintes objetivos. 1. Conhecer a natureza da escrita da história na Antiga Grécia. 2. Ter contato com as formas e concepções e representações da escrita da história na Roma Antiga. 3. Estudar as dimensões específicas da história e da historiografia no cristianismo antigo. Esta unidade é dividida em três sessões. A primeira estuda a historiografia na cultura da Antiga Grécia. A segunda trabalha a escrita da história na Roma Antiga. E a terceira aborda os aspectos da historiografia cristã antiga. A Grécia Antiga é considerada pela maioria dos historiógrafos como o berço da forma ocidental de fazer história. A escrita da história para os gregos está subordinada às duas motivações principais. Uma de ordem étnica, que se constitui em distinguir os gregos dos bárbaros. E a outra de natureza política, que é ligada aos interesses sociais e políticos das elites gregas. Para os gregos, o lugar da história era no espaço cultural da polis, da cidade. Era um espaço dentro do qual se moviam e se balizavam identidades e concepções temporais e culturais sobre o outro, o não pertencente à cultura helênica. Ao contrário das tradições míticas e teocráticas já vistas na unidade 2, a escrita da história na Grécia Antiga é obra de autores. O precursor e definidor do gênero histórico na Grécia Antiga foi Heródoto de Alicarnasso, nascido em 485 e falecido em 425 a.C., na cidade-colônia grega de Alicarnasso, situada na costa da Ásia Menor. Sua principal obra é o conjunto de nove livros que têm o nome Histórias. As histórias de Heródoto foram escritas para serem recitadas em lugares públicos como forma de sustento do autor e se constituem ainda com resquícios de uma formulação fundada em tradições orais e têm mais afinidades com a etnologia do que com a moderna concepção de história. O método de Heródoto fazer história se constituía de quatro processos básicos, ver e ouvir, dizer e escrever. Embora desde o escritor romano Cícero Heródoto seja considerado como o pai da história, mesmo na Grécia Antiga havia uma crítica muito forte à sua maneira de escrever história. Tucídides o chamava de logógrafo, isso é, contador de histórias, de mentiras, no sentido pejorativo. Aristóteles, Plutarco e outros também o depreciavam, ao ponto do historiador romano Aulo Guelho o chamar de homo fabulator, homem das fábulas, de forma claramente depreciativa. Mas as limitações da forma pela qual Heródoto escrevia a história foram sendo gradualmente superadas, principalmente na obra de outro grande expoente da historiografia grega clássica, Tucídides. Este era um cidadão da elite de Atenas, de família aristocrática. Em 424 a.C. foi eleito comandante militar na guerra contra a Esparta. Sua derrota para os espartanos causou seu exílio para Trácia, uma colônia grega, de onde empreendeu uma série de viagens. Sua principal obra é a História da Guerra do Peloponeso, com oito volumes que nunca foi completada. O método de Tucídides é muito diferente das concepções de Heródoto. Para ele, o principal atributo da história é a verdade. Cabe ao historiador contar todo o verdadeiro, e não apenas o agradável. Tucídides antecipa o modelo do historiador metódico do século XIX, um homem de ciência, da escola de Hipócrates. E é, grosso modo, esse Tucídides racionalista e positivista que conservamos na memória hoje em dia. No período helenístico da cultura grega, há uma vulgarização do conhecimento histórico e a originalidade da produção de Heródoto e Tucídides se esvai numa história marcada por recolhas e compilações de textos e de ditos de homens importantes, definidos por uma visão moralista posta nos modelos de Heródoto ou de Tucídides. A historiografia helenística passa a ter três características centrais. A primeira é a influência da retórica, que impunha um discurso agradável ao historiador. A segunda é a adaptação política da história, adequando os acontecimentos, normalmente para favorecer os detentores do poder político. E a terceira é uma ênfase ético-moralista, transformando a história numa coletânea de ditos morais e discursos exemplares proferidos por homens ilustres, como os formadores...